Chá, valeu, não valeu, tu me quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Chá, valeu, não valeu, tu me quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Anda, tu me dirá a voz Anda, eu dirá a voz, te quer, ah, me dirá a voz Amém.